Oi gente, tudo bem? A nossa culinária de hoje é coxinha da asa de frango empanado e super crocante. Aqui temos 1 kg de coxinhas da asa de frango. Vamos começar a temperar com sal a gosto, 1 colher de chá de pimenta do reino, 1 colher de chá de orégano, 1 colher de chá de açafrão e 1 dente de alho amassado. Agora misture todos os temperos junto com as coxinhas. Feito isso, tampe e deixe descansando por cerca de uns 20 minutos. O segundo passo da receita. Vai precisar também de 2 ovos, bata ligeiramente com um garfo. Nessa outra tigela adicione 1 xícara de chá de farinha de trigo e 1 pacotinho de queijo parmesão ralado. Misture bem a farinha de trigo com o queijo, passe o frango no ovo e depois na farinha até cobrir toda a coxinha. Faça esse mesmo processo com todas as coxinhas. Vamos para o terceiro passo da receita. Em uma panela com óleo bem aquecido em fogo médio, acrescente as coxinhas aos poucos e deixe fritar por cerca de uns 10 minutos ou até que fiquem douradas os dois lados. Retire do óleo e coloque sobre o papel toalha. Esse é o resultado. Fica uma delícia as coxinhas da asa feita assim e é muito fácil de fazer. Espero que tenham gostado da nossa receita de hoje. Deus abençoe a todos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.